Faleceu, a família resolveu dividir a propriedade e a sociedade quando eu divido um dia ela se acaba. Um dia se acaba. Tudo tem um começo, tem um fim, né senhor? Como isso aconteceu. Mas aqui ela é todo cheio de morador, vizinhança aqui. Música O nosso sítio pequeno, tão bonito que ele é A brisa fresca do campo, das manhãs de primavera Nas noites de lua clara, papai tocava violão Sentado lá na soleira, na casinha de madeira Que deixei lá no setão Lembrei da roça de mim, do riacho e da cascada Da chuva branca na serra, prateando toda a mata Quando vinha a tempestade, a mãe fazia oração E eu contava as goteiras, a casinha de madeira Que deixei lá no sertão Música Ô seu Aldo, beleza pura? Beleza pura! Tudo bom? Tudo bem! Vamos fazer mais um vídeo para o pessoal olhar aí? Vamos fazer mais um vídeo para o pessoal dar uma reparada e gostar Ô seu Aldo, o que o senhor tem para dizer para o pessoal aí que vai assistir os vídeos? Eu tenho para dizer o seguinte, eu tenho para dizer uma coisa muito interessante Que hoje eu acho que é o dia mais feliz da minha vida, que eu já estou com 82 anos Sim Eu poderia ir embora e não fazer um vídeo desse Olha, olha, o senhor me deixou emocionado, hein? Ah? O senhor me deixou emocionado, hein? E eu poderia ir embora daqui e não fazer um vídeo para deixar a história dessas propriedades Na cabeça da juventude Da juventude Para eles entenderem que a vida hoje está muito fácil e está tão difícil Porque eles estão se levando com muitas coisas erradas Com muitas coisas erradas, infelizmente, né? Infelizmente É uma grande parte, tem muita gente boa, mas infelizmente tem uma grande parte Infelizmente tem umas pessoas que às vezes ele porque não entende ou não compreende Sim Enfim, acontece essas histórias, né? Acontece as histórias Gente, o seu Aldo, ele mora aqui sozinho, né, seu Aldo? Aqui no sítio Gente, é um sítio bem raiz mesmo, hein? E ele falou que está muito contente, gente, de nós estar aqui hoje filmando um pouco do dia dele aqui, né? Olha aqui uma árvore de peito que nasceu aqui na cima Olha só Essa é uma árvore de peito que nasceu aqui na cima Esse daqui é pé de jabuticaba Ah, sim, já está florando também, né, senhor? Já está florando para dar jabuticaba Já deu umas coletinhas já E essas plantas foi tudo o senhor que plantou? Foi Tudo o senhor que plantou Essa jabuticaba foi plantada Foi plantada, né, senhor? Foi plantada Gente, olha que bacana, ali um pezão de abacate, né? É, não, essa aqui é outra árvore de gurucaya Ah, é, parecia um pé de abacate Você quer um pé de abacate, um pé de gurucaya, né? É tudo gurucaya E eu percebi que aqui também tem bastante abacaxi por aqui, né, nessa região Tem, tem, tem Olha, gente Tem abacaxi 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 Essa terra aqui é terra mista, seu Aldo? É terra mista É terra mista, né? É terra mista Agora, esse aqui é um pezão de abacate Ah, esse aqui é o pé de abacate É Essas árvores que eu não te falei para você Tudo são árvores nativos e nasceu em Guaritá Guaritá Essas árvores bonitas aí Ô senhor, essa mata aqui Ela pega daqui, né, daqui E vai lá para a frente, né? Vai lá É uma reserva do senhor É uma reserva É uma reserva, né? Reserva Até que eu gostaria Que Saber como é que a gente faz com uma reserva dessas Porque há 60 anos Meus vizinhos desfrutam da terra E eu não desfruto dessa terra Aham Eu nunca tive uma recompensa Ah, entendi Mas não é por isso que eu estou querendo fazer da minha mata Eu quero que os vizinhos também Incentivam para entrar uma Uma matinha Isso, para ter sempre, né? Para ter uma 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 amostra para os netos E isso, porque não vai se acabando Tem os passarinhos Tem os bichos que convivem na mata, né, senhor? E as madeiras também vão desaparecer Tem os nomes das madeiras, né? Ah, é Vai sumindo, né? Vai desaparecer, né? Sim É E o senhor aqui, o senhor sabe o nome das madeiras, né? Sim Ali tem uma madeira velha caída no chão Ali uma tora Tora Esse é antigo, hein? Esse é antigo? Antiga Ó Essa tora aqui tem mais ou menos um Quarenta anos que está aqui Quarenta anos que está aqui no chão aqui É Ó Esse é esse capim que eu estou plantando ali, ó Ah, é o anapiei? Não Açu Ah, o capim é azul É, o capim é azul Capim é azul Capim é azul E aqui o senhor tem uma rocinha aqui também Tem, tem uma lavourinha aqui É Plantou aqui milho Plantou milho aí Agora eu vou plantar umas mandiocas Pessoal, isso aqui é serraia, né? Serraia Ó, gente, isso aqui é serraia Quem é que conhece serraia, gente? Serraia Isso aqui é gostoso demais, hein? O senhor come isso aqui também? Eu como Isso é uma saladinha muito gostosa Gostosa, né? E além disso é bom para a saúde É bom para a saúde, né? É Dá uma refogadinha, né? Uma refogadinha Sim Aqui tem um pezinho de abóbora também Esse é de abóbora que eu já plantei, né? Tem mais de aqui Pé de mandioca Ó Mais abóbora Mais abóbora Os mamão mais Deu umas vezes Já deu uma Mamão até se acabou, né? É Ó É desse capim que eu estou plantando Ah, desse capim que você está plantando Esse capim tem 60 dias que eu cortei É o tamanho que já está Tá bonito, hein? Tá bonito Isso aí dá três cortes no ano para o gado O gado não passa fome, hein? Quando é na época ruim, né? Além de ter um pasto assim Pode jogar que ele dá como Porque o capim é muito gostoso Sim Ô senhor Aldo, aqui a maioria do pessoal aqui Se mudou Da roça? É A maioria mudou O proprietário faleceu Foi ficando de idade Os filhos foram para a cidade A família Resolveu Dividir a propriedade E a sociedade quando é de vida Um dia ela se acaba Um dia se acaba Tudo tem um começo Tem um fim, né senhor? Como isso aconteceu Sim Mas aqui era tudo cheio de morador Vizinhança aqui Tudo cheio de vizinho aí por perto Tudo vizinho Tudo vizinho Aqui tudo era morador Nós de seis arqueiros De cinco arqueiros De oito arqueiros De dez arqueiros Enfim Todos eles hoje Já faleceu E a família está na cidade Sim Montes mora por aqui mesmo Outros já foram embora Para outra cidade grande Né? Sim Perdiam até o contato com eles, né? Infelizmente, né? Infelizmente perdiam até o contato, né? É E vai virando outro cenário, né? Vai virando outro cenário Aqui antigamente Tipo assim, nós estamos vendo aqui agora Tudo pasto A maioria pasto Isso aí você falou que era café antigamente É Nessa beirada por baixo aqui Nunca foi café O café era mais no espigão Era mais no espigão Na parte de cima Porque aqui dá muita geada Então os cafés No espigão Eles tinham mais de vida, né? Sim A geada precisa ser muito forte Para queimar Qual que foi a geada mais forte Que deu aqui, o senhor lembra? Setenta e cinco Setenta e cinco Todo mundo comenta Eu perguntei O professor ia falar Setenta e cinco foi o ano que eu nasci Dizem que foi a geada preta, né? Geada preta Geada preta Acabou com o café Aqui nesse sítio Tinha dois mil seiscentas caldas de café Com três anos de idade Já estava começando a florar A geada preta Aí matou tudo Matou tudo Matou até o pé, não? Matou só Não, só matou só a alvinha A gente cortou embaixo e rebrotou E rebrotou de novo Rebrotou Sim Mas esse sítio aqui Chegou a produzir até mil e oitenta Saco de café Mil e oitenta E hoje o café está Acho que mil e oitocentos reais o saco, né? Imagina quanto que não daria hoje, né? É, rapaz É outra história, né? Aqui tem mais um pé de banana, né, senhor? É, você vai tomar um caço de banana Sim Eu vi que nessa turma aí Tem bastante coisa antiga Parece que tem até um carroçom de boi ali Um negócio, não tem? Tem, tem Eu vou fazer outro vídeo lá Para nós fazer um vídeo mais Mais detalhado Para o pessoal ver aí Primeiro caço da moita banana maçã Primeiro caço dela É Olha, mas está bonita a banana, né, senhor? Aí, está quase na hora de tirar já Está quase na hora de tirar Aí, olha Quem planta, colhe, né, senhor? Quem planta, colhe Quero dar um abraço para o meu amigo lá do canal Quem planta, colhe Ele tem um canal lá que chama Quem planta, colhe Se não plantar, não colhe, né, senhor? Não colhe nunca Se você não plantar nada, não vai coer nada, né, senhor? Mais serrainha aí Mais serrainha, né? Aí Olha, gente Que lugar bacana Nós estamos aqui, ó Porque nós estamos na região aqui De Pérola do Oeste, hein? Gente, eu vou fazer outro vídeo ali Ele está ali na Na toia ali E eu vou fazer outro vídeo Vocês vão acompanhando aqui no canal Simplão de Tudo Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser Deus abençoe a todos